E finalmente chegou as duas caixas de videogames que eu estava esperando Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou mostrar essas duas caixas, tá? O conteúdo que tem aqui dentro delas Vai ir alguma coisa aqui pra minha coleção Que é irresistível, tá? Tem coisa aqui que é irresistível E a maioria das coisas vão pra venda, beleza? Então se você se interessou por qualquer coisa Os meus contatos estão aí nos comentários E também na descrição do vídeo, beleza? Bora lá ver o que chegou Galera, já dá pra ter uma noção, né? Tem muita coisa boa Fitas de Super Nintendo, jogos Consoles mini Opa, o que é isso aqui? E essa aqui é a introdução do que veio, gente Bastante coisa legal, tá? Bora começar aqui com os cartuchinhos do Super Nintendo Bastante coisa interessante, ó Earthworm Jim Castrevânia Drácula X O melhor Castrevânia, né? Do Super Nintendo Ninja Gaiden, baita jogo Jungle Book Bomberman 2 Muito bom, né? Street Fighter Alpha 2 Baita jogo, né? Esse aqui eu acho que não deveria nem ter saído pro Super Nintendo Que exige muito do console, né? Tanto é que ele tem um pequeno load Esse joguinho aqui é complicado, hein? Ele é até chip especial Olha aqui, ó Como que é o chip dele Da hora, né? Bom, Mega Man X3 Essa daqui, nossa, é a mais... É uma das mais difíceis que tem, né? Das Mega Man De conseguir pro Super Nintendo Capitão Comando Ó, todos esses cartuchos são originais, beleza? São todos originais Alguns são relabel Ó, original aqui também, ó São set hiders Essa daqui eu acho que ela é relabel Ela é original também relabel, tá? International Super Star Soccer Muito top Super Mario World Killer Instinct Chrono Trigger Outra também que é bem difícil de conseguir, ó Essa aqui ela é original relabel World Heroes 2 Joguinho bom aí de luta Moi Malar de Code Shadow Muito bom esse joguinho aqui do Pato Donald Donkey Kong 3 Original, né? Todas essas são originais, ó Donkey Kong 1 E mais uma Donkey Kong 1 Ó, Rei Leão Essa daqui ela é paralela Wild Guns Original, relabel Donkey Kong 2 Baita jogo, né? Original Beethoven Esse joguinho aqui é bom, galera Antigamente eu gostava de jogar ele Gradius 3, né? No caso aqui, joguinho de navinha muito top Aero Acrobat Legal também, ó Demon's Crash também Baita jogo bom Original Lemins Esse aqui é o Lemins 2, né? E o Mega Man X2 Baita jogo, né? Original também Beleza? Tem aqui algumas coisinhas, ó Mega Drive Uma fitinha aqui de Mega Uma fitinha aqui do Game Gear Né? Que é o portátil da Sega Aqui de Game Boy Game Gear Game Boy Advanced, né? Ó, um memory cardzinho Do GameCube Joguinhos aqui do Game Boy Color Tá joia? E olha só Que legal Essa edição aqui Do Uncharted 3, gente Vamos abrir aqui pra ver, ó Ele é Steelbook Tá uma capinha de metal Ó aqui por dentro Como que é E o mais interessante É essa parte daqui, ó Essa parte aqui Eu nunca vi Bem legal Vamos ver Como que é Vamos abrir aqui Opa Com a mão só É complicado, né? Ver essas coisas Ó, mas bem legal É de Sei lá, cara Que material é esse? Eu acho que deve ser papelão Papelão diferenciado Aí aqui tem um mapa Olha só que legal Show de bola Essa versão aqui Eu nunca vi Muito bonita, né? Tem uns pergaminhos aí Os itens do jogo, né? Ó Que show E aqui dentro Tem um CD Que CD que será que é esse? Ó, e aquele CDzinho Que tava dentro É o jogo, tá? Então essa daqui Deve ser uma outra versão De Uncharted 3 Né? Eu achei que Isso aqui era um complemento Daquele outro Uncharted Que eu mostrei Anteriormente pra vocês Mas não Ó, e aqui Tem Ó, isso aqui é um É um mapa do tesouro Vamos ver aqui assim Ó, um manual diferenciado, hein? Deixa eu dar um foco melhor Aqui pra vocês Ó, um manualzinho Bem diferenciado Bem show de bola, né? E aqui é o restante, tá? Então aqui você põe O mapa Novamente E a parte traseira Muito top Nunca tinha visto Esse Uncharted 3 Antes Essa versão aqui pra mim Ela é desconhecida Bem legal, hein? E aqui é o restante das coisas, galera Vê esse Mega Drivezinho aqui Mega Drive 3 Beleza? Com um controlezinho paralelo De Playstation 2 E o diferencial dele aqui Olha só onde fica o R2 e o L2, né? Bem legal Aqui alguns controles originais De Playstation 1 Esse aqui é o É a primeira versão do controle do Play 1, né? Aquela que não vinha com analógico E aqui é a versão, ó Que já vinha com o analógico Eu lembro que esse controle Era bem diferenciado E caro na época Todo mundo Todo mundo queria esse controle Porque ele vibrava Dá pra você jogar alguns jogos Com o analógico aqui Mas O mais interessante mesmo Era a função de vibrar E aqui alguns controles originais Do Super Nintendo Esse daqui é o controle original Do Super Nintendo Baby, tá? Que ele tem aqui O símbolo da Nintendo Em baixo relevo Esse daqui é o do Super Nintendo Fat Tá vendo? Que é uma impressãozinha Que vem na carcaça Esse aqui tá meio amarelado Aí aqui dá pra vocês ter Aí uma noção Da diferença, né? Do controle do Super Nintendo Baby E do Super Nintendo Fat Tá? Mas ambos funcionam, tá? Em ambos os consoles Beleza? Controle original Ô Cabo original Nintendo Esse aqui é do Esse aqui é do Gamecube Tá? Esse pretinho Mas ele vai funcionar No Super Nintendo Nintendo 64 E todos que usam Esse estilo de cabo Aqui, tá? Todos os consoles Que usam Esse estilo de cabo Da Nintendo Fonte 110 volts Original de Super Nintendo E um controlezinho Que tá cada vez mais difícil Esse controlezinho aqui Do Master System Consegui um aí Nessa Nessa caçada, né? Vamos dizer assim Esse daqui também É um dos controles Que são mais difíceis De encontrar, né? Na versão do Do Nintendo 64 Dessas versões sabores, né? Essa versão aqui Laranja É difícil encontrar O console E também itens Como controle Sendo vendidos Separadamente Peguei um aqui Também Os Cavaleiros Do Zodíaco Olha só A primeira versão Da armadura Dos Cavaleiros Do Zodíaco É o original Bandai, tá? Esses itens aqui Bem legal Bem bonitos Olha como que eles são Por dentro Esse aqui é O Wicked Fênix Pra quem curte Cavaleiros Assim como eu, né? Fica doido Vendo essas coisas A primeira versão Também da armadura Do Shiryu Shiryu de dragão Lembrando também Original Bandai Olha como que é Por dentro E legal É uma terapia, né? Você ter esses bonequinhos Porque você monta eles, né? Monta a armadura Você faz as poses As poses de combate É bem legal Aqui o Seiya de Pegasus Dá pra você deixar ele Desse jeito Assim, ó Ele é todo articulado É bem legal E aqui tá ele por dentro Também original Bandai E você pode vestir ele Com a armadura E também fazer aqui O Object Que é a armadura dele Desse jeito Assim, ó Tá? Em todos Em todos Aqui dá pra você Fazer isso, ó É bem legal Do Shiryu Do Iki Olha que show de bola, né? Agora partindo pra cá Um Neo Geo Mini Aqui eu peguei Alguns mini consoles Tá, gente? Esse aqui é um Neo Geo Mini Eu já mostrei bastante Aí no canal Muito bom É uma versão mini De um fliperama Aí da Neo Geo Esse item aqui Ele é original, tá? Original Neo Geo É CNK E ele tem Alguns jogos Na memória, tá? Alguns joguinhos bons Aí, tá? Jogos de luta Como tem King of Fighter Tem Tem Metal Slug De tirinho, né? Um jogo De arcades clássicos, né? Muito bom E aqui o diferencial É que veio com um controle Adicional, tá? Tem mais um controlezinho aqui Esse controle Ele só vai funcionar Na versão mini do console, tá? Ele não é pra funcionar No Neo Geo CD, né? Que é o Esse layout de controle aqui Ele é original do Neo Geo CD Né? Que também funciona no AES Enfim Mas essa versão aqui Só vai funcionar No mini Beleza? Mais um mini console aqui E esse também é mais difícil de encontrar Que esse aqui é o Genesis É o Genesis Mini Tá, jóia? É um mini console aí Um mini Genesis Com dois controles Ele segue mais ou menos Aí É... A mesma ideia do Super Nintendo Mini, né? O console é mini Os controles são É... O tamanho padrão E aqui são Os jogos Que tem aí Na memória dele Beleza? Bastante jogos Legais Tá, jóia? Esse aqui é mais difícil De ver, hein? E aqui São alguns jogos Que chegaram Os jogos de PS Vita Olha que legal God of War Se eu não me engano Esse é o único God of War Que saiu pro Vita, né? Que é um remasterizado Um Sharded Né? Esse jogo aqui Você tem que ter No seu PS Vita Killzone Ultimate Marvel vs Capcom 3 Baita jogo de luta também Street Fighter vs Tekken E Need for Speed Most Wanted Aqui alguns jogos De Neo Geo CD Esse aqui é o Sem Goku, né? Sem Goku Tem algumas coisas aqui Deixa eu ver Esse daqui eu nem lembrava Aqui, ó De Neo Geo CD também The Next Glory Baita jogo legal De Futebol, tá? Esse aqui tinha nos Fliperamas Não sei se vocês já viram aí O joguinho de futebol Nos Fliperamas, ó Agora dá pra refrescar a memória Era esse aqui, ó Muito bom E esses foram os últimos itens, tá? Os jogos de PS3 Um lotezinho aqui Bem legal, né? Temos aqui algumas Algumas pérolas, ó Silent Hill HD Collection Muito bom God of War Collection Esse Minecraft aqui Eu nunca vi, hein? Nunca vi É a primeira vez que eu pego aqui Beleza, galera? Então esses foram os itens, tá? Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido até agora Se interessou por qualquer coisa Meus contatos estão aí nos comentários Ou na descrição, beleza? Lembrando que tem live de venda de videogames Toda quinta-feira Oito e meia da noite De vez em quando eu faço na terça também, tá? Então fiquem ligados aí no canal E, Cedu, o que você vai pegar pra sua coleção? Eu vou pegar um jogo Um jogo só de Super Nintendo Vou deixar vocês curiosos aí Quem quiser colocar nos comentários Tentar acertar Aí eu coloco Se você acertar ali Se você acertou, beleza? Então Fica todo mundo com Deus Espero o contato de vocês aí Se interessou por qualquer coisa É nóis, galera Bora crescer essa coleção aí, hein?